Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Mariana, sou professora do curso de música da UFMS E estou aqui hoje para brincar com vocês com uma parlenda As parlendas são jogos, brincadeiras musicais Que geralmente podem possuir rimas ou não Mas principalmente são faladas de forma bastante expressiva E também de forma retimada Então eu vou ensinar para vocês, primeiramente, a parlenda da igrejinha As crianças pequenas adoram essa parlenda Porque a gente faz uma mágica com ela Quer ver só? Junta a mão Deixa os indicadores apontados para cima E faz assim Igrejinha da torre levantada Abre a igrejinha Não tem nada Igrejinha da torre levantada Abre a igrejinha Quanta gente arada Ao fazer essa mágica As crianças vão ficar com aquela carinha surpresa Tipo, quando que apareceu tanto dedo assim, né? Claro, as crianças pequenas ainda não conseguem cruzar a mão desta forma aqui Lá por uns 3, 4 anos Já começa a entender como é que é esse processo E vocês podem ajudar estimulando, né? Mas quando é bem bebezinho mesmo Aí o papai, mamãe, enfim, o adulto que está junto pode brincar Vamos brincar mais uma vez? Então vamos lá Igrejinha da torre levantada Abra a igrejinha Não tem nada Igrejinha da torre levantada Abra a igrejinha Quanta gente arada E para terminar A gente pode cantar uma música Esta é a igrejinha Vejam só a sua torrinha Este é o sacristão O seu nome é Sebastião Sobe, sobe a escadinha Toca o sino Belém Blenblom Abra a porta Não tem ninguém É dia de semana Ai, ai, meu bem Abra a porta Quanta gente Hoje é domingo Estou contente E assim a gente pode finalizar Esta brincadeira bem gostosa com as crianças Pode fazer pontes também Com alguma questão religiosa Se for da sua família E assim eu fico por aqui Até a próxima pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto